O eletrocardiograma é um exame cardíaco que mede a intensidade dos sinais elétricos advindos do coração. A imagem apresenta o resultado típico obtido em um paciente saudável e a intensidade do sinal em função do tempo. De acordo com o eletrocardiograma apresentado, qual foi o número de batimentos cardíacos por minuto desse paciente durante o exame? Questão bem tranquila, notem aqui o nosso gráfico, tá? O que vamos fazer aqui? Primeira coisa, o que a questão está pedindo? Ela quer o número de batimentos por minuto. Isso nada mais é do que frequência. Sabemos, frequência é o número de voltas, por exemplo, em um determinado intervalo de tempo. Então, a questão quer que encontremos o número de batimentos. N sobre um intervalo definido de tempo. Tudo bem? É isso aqui. Mas, notem o gráfico. Nós temos aqui o período, tá? Ele diz que essa distância aqui é de 0,2. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Então, o meu período aqui será de 5 vezes 0,2 segundos. Isso aí é igual a 1 segundo. Então, esse é meu período. E aí eu vou lembrar. Frequência é o inverso do período. Mas, atenção, atenção. A questão disse que é o número de batimentos por minuto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse 1 segundo em minuto. Como é que eu faço isso? Basta dividir por 60. Então, aqui o meu período, na verdade, transformando esse segundo aqui em minuto, é 1 sobre 60. O que eu faço agora? Substituo. Simples assim. Então, olha para cá. Frequência é o inverso do período. O meu período é 1 sobre 60. Então, eu vou ter isso. 1 sobre T é igual a N sobre... Qual o tempo? 1 minuto. Beleza. Vem para cá agora, ó. 1 sobre a frequência, eu já achei. É 1 sobre 60 igual a N sobre 1. Divisão de fração. Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. É igual a N sobre 1. Multiplicando tudo, vamos ter que o número de batimentos por minuto é equivalente a 60. Alternativa correta, letra B. Vamos para cá.